A Secretaria de Saúde de Rio Preto vai investigar a morte de um idoso de 61 anos por suspeita de uma outra doença, leptospirose. Lázaro do Nascimento morreu no hospital de base, esse senhor que a gente está vendo. Antes disso, ele já tinha sido atendido nas UPAs da Vila Toaninha e também Tangará. Ele apresentou sintomas de infecção bacteriana. Um exame foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz e tem um prazo de no mínimo 30 dias para ficar pronto. O corpo de Lázaro foi enterrado em Potirendaba.